Música Perguntas, imagens? Agora, eu tenho uma pergunta mais ou comentário, mas aqui, o ponto 5, se puder botar até no slide, essas duas frequências de valor, mas acho que nem esse, o próximo, quando você tem as duas vezes, isso é algo que muito toca, eu particularmente, na formação com o pedagogo, mas o trabalho de um movimento, desde os 14, 15 anos, quando a coisa começou, o professor já estava fuçando, e aí é muito louco, porque às vezes, mesmo você estando com as pessoas, digamos assim, mais progressistas, de cada um dos campos, você tende a ter aquela visão em relação ao outro, mais, né? Então, colegas, professores, que dá um campo de educação em uma visão progressista, quando a gente sugere dialogar, mas compra a internet, a gente acha que você compra e tal? Claro, e muito justificável, porque o discurso hegemônico tende a esmagar mesmo, e aí é uma questão de zelo pelo próprio espaço. Mas o moço também, né? Colegas, hackers, ativistas e tal, mas que quando olha e pensa, pô, escola ficou chato, 24, meu, vamos lá, vamos dialogar, tem professor bacana, esse diálogo eu acho que é um grande ponto, né? Esse diálogo, pronto, eu quero mais desculpar. Eu tenho dúvidas, na verdade, quando você apresenta a ilusão e a tecnologia por campos distintos, porque, não sei, tinha tendência a pensar, assim, uma surfeição muito longa e tal, mas a tecnologia é um derivado da educação dos processos educativos. O que é o seu clássico com o nosso professor? Eu sou apresentadora. Ah, eu sou a Geriane, eu trabalho especialista com a comunicação e a educação educativa, se a gente for assim. Quer fazer um voto que depois volta? Acho que precisa. Tá. É... Como que você chama mesmo? Marco. Marco. Eu sou jornalista de informação e estou fazendo a doutorado na educação. Eu estou aqui na pele, alguns têm conceitos de campo, digamos assim. E sempre fiz muito esse esforço de, quando eu não puxar os dois cantos para conversar e falar, gente, se olha no olho, conversa. Porque tem muito isso, ainda que tenha muita gente também fazendo um esforço generoso de construir o campo do meio. Aí, uma opinião, e que não está nem registrada na minha pesquisa, só angencio esse ponto. Eu acho que quem construiu esse diálogo, que está à frente disso, é muito mais o campo da comunicação. E o campo da educação realmente aparece como campo de resistência, mas porque demorou a entrar nesse debate. Então, eu fui para a educação fazer meu doutorado em tecnologias, entre outras coisas, porque eu sou apaixonada, mas entre outras coisas, porque eu queria, dentro da educação, fazer uma discussão sobre cibercultura que não existe. que não tem, porque eu fiz um estado da arte e vi que não tem. Então, eu ia ocupando os espaços. E aí, talvez, já respondendo a pergunta da Ju, o campo, e aí talvez tenha faltado eu falar isso lá no começo, o campo, inclusive para o próprio Bourdieu, ele é um tipo ideal. e esse termo é do Weber mais do Bourdieu em referenda, o campo é um tipo ideal, porque ele é um tipo didático. Ele só serve para a gente ter uma lente para olhar algo e detectar um espaço social. Mas ele, na realidade, é difícil configurar um campo, porque as pessoas circulam, as instituições também estão em mais de um campo, e os discursos também estão circulando. Então, o negócio didático, a separação é bem didática mesmo, ela não é real. A gente sabe que esses campos estão muito implicados na realidade. Mas, para a gente tentar entender a relação, eu tive que separar, porque senão tudo ficava muito misturado. E é uma separação realmente de idade. Na minha pesquisa, inclusive, eu constato que é justamente essa circulação de agentes, instituições, etc., que promove ainda mais o discurso comum, porque essas pessoas e essas instituições estão em vários espaços falando a mesma coisa. Então, é realmente uma separação didática, mas que, na realidade, a gente vê que eu mesma sou uma expoente do meu estudo. Sou jornalista, trabalhei na educação, fui fazer doutorado na educação, trabalho como construtora nessa área, eu estou com o pé em todos os pilares, quando acima a construção desses dois campos. Não sei se eu tinha respondido. A gente tem que fazer uma pergunta. Acho que a gente quer falar um pouco mais, porque você ainda falou, além de falar dos campos, você falou da tecnologia como um fruto da educação. Às vezes, eu te vi de mal. Queria explicar melhor essa ideia? Queria? Queria? Eu acho que é legal falar para a audiência, para o nosso banco que está aqui. Na verdade, o banco está olhando aqui para mim. Mas, você está sempre esperado até apresentar com a turma. Na verdade, por causa da empresa de jogos pessoal, eu cheguei a uma das experiências em comunidade que eu moro, sobre os processos de uso digital e eu comecei a ler mais sobre isso e esses processos. Comecei a perceber como o uso da tecnologia em determinados espaços, como você trouxe aquilo. Depende do contexto das pessoas e da apropriação não só das tecnologias, mas também dos discursos e dos conteúdos. E aí, eu fiquei em dúvida, em uma crise mesmo, porque nessa qualidade de entender a tecnologia como o campo e ser parado do lugar do aparato, porque ficou muito claro para mim que, na verdade, em um processo educativo, em uma construção educativa colaborativa, a tecnologia é uma fenômeno. Então, é uma parte de um processo de construção, seja de inclusão digital, inclusão social ou de construção de novas narrativas. É uma ferramenta para, enfim, para que as relações se estabeleçam num novo espaço, que pode ser no ciberfuturo e tudo mais. Mas, assim, estou tendo isso sem um confundamento e tal. É só porque eu fiquei muito pensando nisso, assim, desde então. E aí, eu fiquei com a senhora. Muito legal. Eu não tinha entendido a pergunta por esse viés. Mas, se a gente voltar lá no slide dos cinco elementos, a gente vai ver, talvez tenha faltado dizer isso também, ainda que, dependendo do contexto, algum daqueles elementos seja preponderante, todos os outros sempre estão presentes. É isso que a gente tem que olhar. Então, ainda que, nesse contexto que você cita, a ferramenta tenha entrado com uma pegada mais instrumental, ela, com certeza, carrega um modelo mental. Ela, com certeza, tem uma estrutura por trás. Ela, com certeza, teve alguém que ajudou a construir e colocou ela na roda. Ela, com certeza, responde a uma estrutura tecnológica. Então, se vocês usaram o Wiki ou algum Moodle ou algum sistema de educação. Então, por mais que um desses pontos seja a entrada inicial ou o preponderante, os outros estão sempre presentes. O que configura a tecnologia não só como instrumento, ainda que, para aquele contexto, ela tenha entrado de uma forma mais instrumental. O que não é ruim, necessariamente. Porque ela entrou respondendo a um contexto, né? Mas ela tem, necessariamente, esses cinco elementos presentes aí. Então, a gente até brincou com os nossos alunos. Então, quando você usa o Facebook, ah, é aberto, é gratuito, é livre, vamos aí e tal. Você está dando os seus dados com os UPL, adoidado, o cara está ganhando muita grana com isso. E aí, de repente, o PCPOC muda a interface. Quem mudou? Para mim, demorou duas semanas para mudar. Não sou cobalha do Zuckerberg. Quando mudou, a gente ficou perdido. Por quê? É o Zuckerberg que fala para a gente que a notificação fica do lado esquerdo. Aí, para o direito, a gente se perdeu. A gente olha para a tela primeiro para cá, porque o Zuckerberg mandou assim, entendeu? Então, traz um modo de percepção, um jeito de olhar. A gente salva os arquivos em pastas, a gente organiza por ordem alfabética. Quem disse que era para ser assim? A gente organiza a nossa organização mental nas telas. Ela se dá a partir de um modelo que pode ter sido construído por uma empresa. E essa é uma reflexão que a gente vai fazer. E todo instrumento necessariamente encarrega todos esses elementos. Mas é legal fazer isso, eu acho que elucida. A Esté tinha. A Esté tinha. A Esté tinha. Tivis, Morgan. A Esté tinha. E 2017, المutChristian, Tivis. ipped. Esté n League differently, изнесー. Queira, Luz mesmo. Queira. Quantoénom? Pouro em...